Gente, tô indo ali fazer uma entrevista pra vocês, nosso na lata. Assunto, viu? Só tem assunto, maravilhoso. E aí, eu tava aqui vendo com a Carol Marra, umas imagens, uns vídeos, eu fiquei bem chocada. Porque eu fico pensando, quem é que vai pra... Fazer caridade em Brumadinho, toda maquiagem de Babyliss. Eu fico pensando, ou eu não sou nada inteligente, ou então as pessoas estão muito cara de pau. Puta que pariu, viu? Eu fico pra morrer com uma caralha dessa, gente. Como é que... Não, Gramacho. Como é que vai pra Gramacho fazer caridade? Um Gramacho maquiada. Toda... Parece que tá indo fazer a capa da Vogue. Olha, gente, por favor. Foi a época que... E aí, você... E aí, você... E aí, você... E aí, você...